E aí galera, mais um vídeo pro canal Caanda Sinuquinha aí ó, desafiante o Miguel agora. E aí Caanda, dá um recado aí pro seu canal. Eu tô com mais um meu amigo aqui a gente vai jogar e é quem faz cinco, galera. E aí Miguel, dá um recado pro canal do Caanda aí. Aí ó, tinha sete no canal a outra Sinuquinha. Valeu, vamos ao jogo. Quem faz cinco primeiro aí, ó. Jogo de três bolinhas. Caanda vai dar a saída. Nossa, saiu o jogo aí. Miguel matou bem. Jogou matando duas. Bela bola, Miguel. Miguel pode fazer um a zero no Caanjá. Um a zero pro Miguel. Bela bola, Miguel. O Miguel vai dar a saída. Um a zero pro Miguel. Quem faz cinco primeiro aí. Calma, não passa a bola. E aí ó, amigo. Passou a bola, Miguel. Passou a bola. E aí ó, passa a bola. Miguelzinho, passa a bola. Bela bola do Caanjá. Passa a bola. Dois a zero pro Miguel. E aí ó, O Miguel. O Miguel. 2 a 0 para o Miguel E eu fiquei faz 5 para o primeiro A bola do Cala no meio Passou a bola Sobrou para o Miguel O Miguel pode fazer 3 a 0 Passou a bola 2 a 1 Para o Miguel Bela bola do Cala Cala uma reação Miguelzinho jogando série 2 a 1 para o Miguel Né Miguel Passou a bola No meio ali o Miguel Bela bola do Cala na pena não ter caído Miguelzinho aproveita e mata Bela bola do Miguel Pena que deu branca 2 a 2 O jogo está empatado Quem faz 5 aí Lembrando galera Vamos curtir Compartilhar aí E deixar o seu like Canal Calando Assina aqui 2 a 2 O jogo está empatado O Miguel matou uma linda bola Mas deu branco Passa a bola Passa a bola ali no meio Bela bola do Cala na pena Bela bola do Cala na pena Que bola Que que é isso Calan da Sinuquinha Tem tudo para trancar a partida Passa a bola Calan Passa a bola Calan tem tudo para fazer 3 a 2 Bela bola do Calan 3 a 2 Quase dá o suicídio Aí no meio Miguel 3 a 2 Para o Calan Quem faz 5 Primeiro Descendo com a câmera Calan Passa a bola Miguel Que bola foi essa Calan está um tarado Nessas bolas De longe Passa a bola Sobrou ali para o Miguel Miguel tem tudo Vai empatar a partida Miguel pode empatar Em 3 a 3 A partida Miguel foi no cord Mas passa a bola Deu um tiro Mas passou a bola Também ali Sobrou o Miguel Tentando fazer 3 a 3 Passou a bola E deixou ali Calan pode fazer 4 a 2 Passa a bola Também o Calan Que jogo Miguelzinho Passa a bola E quase dá o suicídio Mas deixou na reta Para o Calan Calan pode fazer 4 a 2 Que bola Belo tiro do Calan 4 a 2 Calan está na boa 4 a 2 Miguelzinho Começou bem Saiu ganhando 2 direto E deixou o Calan Virar o jogo 4 a 2 Para o Calan Calan vai dar a saída Bela bola Bela bola Bela bola do Miguel Que bola Passa a bola Miguel Não foi no corte Mas passou a bola Miguel Passa a bola Miguelzinho Um tiro Quase Quase cai no meio Sobrou um tiro Para o Miguel Ali Miguel passou a bola Mas vai levar sorte Não Deixou na boca Calan pode Trancar a partida Em 5 a 2 Passa a bola E o Miguel Pode fazer 4 a 3 E aí Entrar no jogo De novo Mas passou a bola Miguel Sobrou ali Para o Calan Mata a bola Calan Bela bola 5 a 2 Para o Calan Calan Dá um recado Para o canal E aí Dá no meu canal Depois vai ter mais um vídeo Eu e Gabriel E aí Miguel Dá um recado Para o canal Para o Calan Valeu 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 Calan Manda um recado Para o canal E aí E aí Galera Também quer mais uma Revolta E agradece O Miguel Pelo jogo Cumprimenta ele Valeu Miguel E aí galera Foi mais um vídeo Para o canal Calan Verso Miguel Miguel jogou muito bem Saiu ganhando 2 a 0 Mas deixou o Calan Virar o jogo Valeu Miguel Tamo junto Curte Compartilhe E deixe seu like E aí E aí E aí